Sábado, 19 de março de 2016, um Comper 9 com seis passageiros, incluindo o ex-presidente da Vale do Rio Doce, Roger Ainelli, decola do Campo de Marte em direção ao Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas o voo durou apenas 10 segundos. Senta, que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. A história desse acidente é muito pedida aqui no canal, por causa de algumas informações incorretas ou não completas que foram veiculadas pela imprensa na época do acidente. A gente vai reconstruir a história desse acidente de acordo com o relatório final do CENIPA, como sempre. O Roger Ainelli foi um dos executivos mais respeitados do Brasil, tanto à frente do Bradesco, como depois presidindo a Vale do Rio Doce. E ao perder a vida em um acidente aéreo, é claro que diversas conspirações foram levantadas, como queima de arquivo, por exemplo. Dá a impressão que uma pessoa competente, um executivo rico ou um político não pode morrer dentro de um avião, senão é outra coisa. Mas vocês vão ver que no desenrolar dessa história que vai ser reconstruída, a história é bem diferente. Lembrando que nós temos o apoio da Insider quando contamos essas histórias sensíveis aqui no canal. E a Insider deixa disponível para vocês o cupom LITO12 e isso vale em toda a loja da Insider. Basta clicar no comentário fixado ou na descrição do vídeo ou nesse QR Code aqui na tela. Obrigado Insider pelo apoio fundamental na divulgação com responsabilidade. E se vocês quiserem apoiar também, cliquem no link da Insider. Obrigado. Em 2012, quatro anos antes do acidente, terminava-se a montagem da aeronave Comper 9. Ela tinha sido comprada em forma de kit, várias pecinhas igual um Lego, do fabricante americano Comper LLC. E como todo kit, depois de montado ele é registrado na categoria experimental. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar o que é um avião experimental. A aeronave foi montada pelo representante autorizado no Brasil, que fica lá no município de São Manuel, em São Paulo. A empresa que fez a montagem também ficou responsável pela manutenção no avião. O Comper 9 poderia utilizar dois tipos diferentes de motores Honeywell. O TPE 331-10 ou o TPE 331-12. Porém, não havia gráficos de desempenho destes motores para a operação no CA9. Nenhum dos dois tipos. Apesar de ser uma aeronave experimental, é preciso efetuar um processo de registro junto à ANAC. Para, inclusive, confirmar se a aeronave realmente se encaixa nos requisitos de um avião experimental. E um dos dados que constam durante todo esse processo de registro é o peso básico vazio da aeronave, o PBV. No caso deste modelo, o site do fabricante informava que o PBV previsto no avião era de 1.950 quilos. No entanto, a foto do peso do Papa Romeu Zulu Romeu Alpha, que consta no processo de registro, indicava 2.434 quilos. Uma diferença de quase meia tonelada no peso vazio. O que seria esse peso básico vazio? É o peso da célula do avião, mais os manuais que ficam dentro, os checklists que estão a bordo, mais o combustível residual das asas, mais óleo lubrificante do motor, do fluido refrigerante e do fluido de freio. E daqui a pouco você vai entender a importância de saber qual é este peso básico vazio. Para que um kit seja montado aqui no Brasil, é necessário ter um engenheiro responsável, que no jargão da ANAC é chamado de PCA, profissional credenciado em aeronavegabilidade. O engenheiro desta montagem prestou assessoria técnica ao comprador do avião e ao piloto que o voaria. E também fez algumas modificações que talvez expliquem essa diferença de peso. Uma dessas modificações foi a instalação de um assento a mais no avião. O projeto original do CA9 previa seis assentos mais o piloto. Na montagem no Brasil, foi adicionado um assento a mais, o que elevou o número de passageiros para sete. E foi feita outra modificação diferente da especificação lá do fabricante. A hélice original era uma Hartzell quadri-pah, ou seja, tinha quatro pás. Mas na montagem brasileira, foi instalada uma hélice pentapá, a MT Propeller, que foi recomendada pelo próprio PCA. De acordo com as anotações feitas por ele, a performance melhoraria com essa hélice, com redução de 80 a 100 metros na corrida de decolagem e até 150 metros a menos na hora de pousar. Além de 10 nós a mais de velocidade em cruzeiro. Infelizmente, esses dados não puderam ser confirmados. A fabricante do kit, a Comper, não definiu um plano de manutenção, nem inspeções que deveriam ser realizadas no CA9, que é o avião, durante o uso. Então essa empresa brasileira que fazia manutenção, usou um apêndice, apêndice D, do Regulamento Brasileiro de Aviação. Só que os mecânicos que montaram o kit, não possuíam um certificado de habilitação técnica. E certos equipamentos de medida de precisão, que foram usados para montar o avião, estavam sem calibração. Mas tem um detalhe, à luz da legislação que era vigente na época, a construção amadora de aeronaves não impedia que técnicos não habilitados ou ferramentas não aferidas fossem utilizadas. Isso criava um caldo de condições latentes para um incidente ou um acidente. Mas sob essa mesma ótica, a participação de profissionais sem habilitação técnica, em construção ou manutenção aeronáutica, e a utilização de equipamentos de precisão, sem calibração, podiam ser encaradas como parte do contexto da construção amadora de aeronaves. Já que não havia requisitos que impedissem essas condições. Entenderam? Pela legislação dessa época, não tinha nada anormal. O Papa Romeu Zulu Romeu Alpha decolou de Jundiaí, a 1h46 da tarde, com destino ao Campo de Marte. Nos comandos, o piloto era também funcionário do Roger Ainelli, que acompanhou a montagem do kit e fez os primeiros voos. E também recebeu várias informações do engenheiro, que era o PCA, sem uma padronização inicial. O pouso em Marte foi às 14 horas. Do Campo de Marte, ele seguiria para o Rio de Janeiro, levando familiares e o próprio Ainelli, para um compromisso social lá na Cidade Maravilhosa. Acontece que um avião que possui um certificado experimental de voo, ou seja, de construção amadora, ele não pode ser utilizado para o transporte privado de passageiros. Então, isto é uma violação do RBAC 21. Por volta de 15 horas, já com os seis passageiros a bordo, o piloto deu a partida no CA9. E ele foi autorizado a fazer o táxi pelas taxiways Juliet, Alpha e Bravo. E posicionou a aeronave no ponto de espera da pista 30, onde ficou aguardando o pouso de um King Air. O calor, ou melhor, a temperatura naquele sábado estava muito alta no campo de mar. 31 graus, com uma leve brisa soprando de noroeste, com 9 km por hora de velocidade. Esse vento estava praticamente alinhado com a cabeceira da pista 30. Após a liberação da torre, o CA9 alinhou com a pista e iniciou a decolagem. Ao avançar a manete de potência, o querosene de aviação, de ótima qualidade que estava nas asas, encheu a câmara de combustão e o parrudo turbopropulsor Honeywell desenvolveu a potência requerida. Assim como o torque da hélice também. O CA9 corria pela pista e um controlador da torre estava observando. O avião continuou correndo e não saiu do chão, onde normalmente os turbo-hélices saem. Porque ele passou do campo de futebol que fica nas remediações da Taxiway Delta. O controlador achou estranho e chamou a atenção de outros colegas que estavam na torre, para observarem aquela decolagem meio estranha. Parecia que o avião não ganhava sustentação. Mas eles perceberam também que não havia nenhuma fumaça, não havia nada de anormal no avião, a não ser a dificuldade em sair do chão. O Papa Romeu Zulu Romeu Alfa já tinha consumido 900 metros dos 1.300 metros disponíveis na pista quando ele saiu do chão. E a velocidade máxima atingida tinha sido de 87 nós. Sem força de sustentação. E ao cruzar os números da cabeceira 12, que é a cabeceira oposta, ainda estava muito próximo do chão. Não se soltou nenhuma peça do avião, não houve nenhuma colisão com a fauna. E o motor estava desenvolvendo a potência que era esperada que desenvolvesse. Mas o CA9 não subia. Dez segundos após sair do chão, com uma inclinação à direita, o CA9 se chocou com uma fachada de um sobrado e incendiou-se. Não havia chances de sobrevivência. O avião não possuía caixas pretas e nem era requerido que elas fossem instaladas. Então esses cálculos de velocidade, de distância percorrida que eu falei para vocês, foram tirados de imagens de câmeras de segurança do aeroporto, que gravaram a decolagem. E o CENIPA sobrepôs essas imagens com a posição do avião e o uso de geolocalização. E aí fez a trigonometria. E de acordo com os cálculos dos investigadores, na decolagem de Marte, o avião estava com 861 quilos de combustível a bordo da aeronave. E esse cálculo foi obtido do abastecimento que tinha sido feito lá em Jundiaí, menos o que foi queimado para ir de Jundiaí até chegar no campo de Marte. A observação dessas câmeras de segurança também permitiu estimar o peso dos passageiros e das bagagens, porque apareceram tanto os passageiros quanto as malas que eles estavam levando. Os cálculos indicaram que havia quatro pessoas pesando 75 quilos, três pessoas pesando 60 quilos e mais 40 quilos de bagagem. Isso dava um total de 520 quilos. Vocês lembram quando eu falei do peso básico vazio? Então, quando você adiciona o peso dos passageiros, das bagagens e do combustível, no momento da decolagem, o avião estaria 323 quilos acima do peso máximo de decolagem estipulado pelo fabricante do kit do avião. Por outro lado, ele estaria 85 quilos abaixo do peso máximo especificado no registro da aeronave. Só que aviões conseguem sair do chão com o peso acima do peso máximo de decolagem. Só que existe um porém nesse caso. Como não havia gráficos de desempenho do avião em decolagem, porque o fabricante nunca fez esses cálculos, não era possível determinar se o comprimento de pista de 1.300 metros era suficiente para que um avião daquele tipo, próximo ao peso máximo de decolagem, conseguisse sair do chão em uma pista que está a 2.369 pés acima do nível do mar. E ainda com uma temperatura tão alta. A performance de qualquer avião, de qualquer motor, fica degradada em condições de alta altitude e alta temperatura. Por isso que existem ajustes de pista que precisam ser feitos. Eu acho que vocês já viram num episódio antigo, episódio 180, tá aqui, ó. Que muitas vezes voos cancelam ou passageiros são tirados de dentro do avião por causa da temperatura alta, do calor. Mas o piloto desse CA9 nem acesso aos gráficos de performance ele tinha. O CENIPA descreveu assim no relatório. Nesse contexto, a informalidade presente no âmbito da aviação experimental associada à ausência de sistemas de apoio pode ter provocado uma inadequação nos trabalhos de preparação para o voo. Particularmente no que diz respeito à degradação do desempenho frente a condições adversas, peso, altitude e temperatura elevados. E comprometido a qualidade do planejamento executado. Contribuindo dessa forma para que fosse realizada uma decolagem sob condições marginais. E ainda na análise do acidente, o CENIPA disse assim. Parâmetros como valores de peso básico, carga útil, número de assentos e características da hélice foram modificados. O projeto foi submetido à autoridade aeronáutica. E foi recebida a autorização de voo experimental. Já que não havia documentação relacionada a ensaios em voo ou gráficos de desempenho para o projeto aceito pela ANAC. Uma vez que sua apresentação não era requerida pela legislação aplicável. Então não foi possível aferir as implicações dessas mudanças sobre o desempenho do avião. Nesse cenário, é possível que a natureza experimental do projeto tenha propiciado a operação da aeronave com base em parâmetros empíricos e inadequados às suas reais capacidades. E o CENIPA, eles precisavam ter uma ideia de como que o engenheiro obteve esses cálculos tanto para a troca da hélice quanto para a instalação de um assento a mais. E o CENIPA foi consultar o PCA. Acontece que o engenheiro em questão faleceu antes do acidente ocorrer. Perguntas então foram enviadas para o fabricante do kit, através do NTSB. E o fabricante não respondeu a nenhum questionamento do CENIPA. Um outro fator que também dificultou a investigação é que a Comper fez apenas um protótipo do CA9 que já nem voa mais e perdeu o registro de voo. E apesar da Wikipédia dizer que não existe mais nenhum CA9 voando no mundo, essa informação não é verdadeira. Porque existe pelo menos um outro avião Comper 9 voando no Brasil. Esse sim, eu acredito que seja o único. Esse acidente trouxe mudanças na legislação de aeronaves experimentais no Brasil. Evoluiu muito depois que o Brigadeiro Luiz encabeçou a ANAC com essa paixão pela aviação geral. E foram através de sugestões do CENIPA para a ANAC, já que alguns aviões experimentais possuem mais complexidade, às vezes, do que um avião certificado ou homologado como um Cessna 152. Às vezes ele é mais pesado e mais complexo. Mas a legislação que existia nesta época não tinha acompanhado essa evolução da aviação experimental. Inclusive, eu falei que ia falar de aviação experimental, então vamos tirar só algumas dúvidas sobre essas aeronaves. Não deixe o nome experimental te enganar, porque não está sendo feito nenhum experimento com pessoas lá dentro. Não é uma experiência. Esse termo experimental significa que o modelo do avião não passou por um processo regular de certificação e homologação. Por isso que ele é considerado experimental. E ele possui restrições operacionais na legislação justamente por causa disso. Quer um exemplo? O Boeing 737 MAX 10, ele não foi certificado ainda. E ele está voando já há três anos, mas ele continua sendo um avião experimental, porque ele não tem a certificação. Um outro fator que gerou muita especulação foi sobre o que foi noticiado na época, que o CENIPA não ia fazer a investigação, porque era um avião experimental. E, na verdade, não é isso, tá? O CENIPA, ele pode optar por fazer uma investigação em aviões experimentais em determinados casos. Mas é verdade que ele não é obrigado a fazer. A investigação de um acidente em uma aeronave experimental fica a cargo da polícia civil. Finalmente, aviões experimentais, eles não são inseguros ou inacabados. Estão voando porque não acabou. Isso é apenas uma outra categoria de aeronave. Existem experimentais hoje em dia que superam de longe em tecnologia e em segurança alguns modelos certificados, tanto em tecnologia de motor. É fantástico esse mundo do experimental. E por que não certifica, então, esses experimentais? É porque o preço a se pagar por um processo de certificação deixaria o avião em um valor muito mais caro do que ele é vendido. E aí acabaria perdendo a vantagem de ser um avião experimental, que é o custo. Você sabe, inclusive, que um dos primeiros vídeos daqui do canal, eu estava mostrando um avião experimental brasileiro, o Vega 180, e o nome do construtor era Jocelito. Olha só. Esse vídeo é tão velho, 2011, que nem existia insider. E a aviação experimental, lá em 2016, ela possuía 25% do mercado de todas as aeronaves registradas no Brasil. Hoje, com certeza, essa proporção é muito maior. Então, se você gostou de saber da história desse acidente, reconstruída pelo relatório do CENIPA, que é um relatório pequeno, inclusive, porque faltavam muitos dados de performance do fabricante e tudo mais. E o avião ficou totalmente destruído no impacto. Sobrou pouca coisa para avaliar. E ainda, como não existiam outros modelos no mercado para fazer comparação, então, acabou sendo o que foi possível o CENIPA conseguir fazer com o que tinha em mãos. Se curtiu, considere apoiar o canal. Tem o botão Seja Membro. Você ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo de aviação aqui no canal. Seu nome aparece aqui, junto com esses amigos que ajudam a gente. E eles ainda têm alguns benefícios, tá? Por exemplo, saber que vídeo que vai vir no domingo antes de todo mundo. E os vídeos especiais que às vezes eles veem umas coisas de bastidores. Então, considere apoiar também. Certo? Um grande abraço e até o próximo voo.